Bom, começando aqui, mais um papo. O papo de hoje, finalmente, é um papo sobre rádio. Faz dois anos e pouco que o canal tá no É, e tem um culpado por nunca ter saído de um programa sobre rádio, que a culpa é a do entrevistado. Eu tô aqui hoje com o Marcelo Siqueira, tudo bem? Fala, Pionte. Finalmente, hein? Pô, finalmente. Pô, eu me convidei dois anos e meio, você nunca aceitou. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Siqueira, ou melhor, de fazer um programa de rádio antes, só que eu falei, tem que ser com o Siqueira por vários motivos que eu vou contar aqui. Consegui fazer com que você viesse aqui. O Siqueira, eu vou fazer um resumão, muito resumão, porque ele vai contar a história. Você tá há 20 anos já, na Nativa? Nativa, 20 anos. 20 anos, sendo diretor. Qual é o cargo, exatamente? Eu sou diretor artístico e gestor do negócio Nativa. A Nativa é a maior rádio chaitaneja do Brasil. Se eu não tô enganado, ela é a segunda maior rede de rádios do Brasil. Ela pede pra Jovem Pan só? Não, ela tem... Existem outras rádios que têm uma quantidade de afiliadas maior, só que o nosso diferencial é a nossa atuação, o nosso foco principal. Porque a gente pensou primeiro num preenchimento do estado de São Paulo, pra depois ir abrindo, pra onde o sertanejo entra bem. E a gente já teve rádios que entraram, rádios que saíram, rádios que estão entrando agora. Tá inaugurando Rondonópolis, no Mato Grosso, cidade importante também. E a gente tem 28 rádios hoje. É uma das maiores redes, mas tem outras redes que tem até, pelo formato do negócio, uma quantidade de rádios maiores. Ah, entendi. Porque você falou pra mim que são seis estados que a Nativa tá... Isso, seis. É, mas os que a gente já imagina, e você me contou que tá na Bahia também. São Paulo, Bahia, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso. Minas. Minas também? Minas também. Eu te perguntei... Eu vou perguntar depois, só deixa eu dar um recado. Ó, vai entrar agora o vídeo dos patrocinadores, vocês façam o favor de assistir, não pula, daqui a pouco eu volto. Olha só, essa pausa aqui é rápida, só pra falar dos nossos parceiros que estão sempre aqui nas entrevistas. Um deles é a Natural Crisp, vocês já ouviram falar várias vezes aqui no canal, a Natural Crisp faz petiscos pro seu gato e pro seu cachorro, pro seu animal de estimação. Eles têm crescido muito nos últimos tempos, principalmente pela questão de ser um produto 100% natural. Todo mundo tá cada vez mais preocupado com esse lance de qualidade da alimentação. Aqui é tudo 100% natural e carnes mesmo, de verdade. Essa que eu tô mostrando pra vocês, pra cachorro, é de angus, carne angus mesmo, que eles compram, desidratam e deixam pro paladar dos animais, no caso aqui dos cachorros. Tem pra gato também, esse daqui é isca bovina pra gato. Pra você que tem pet, o produto pode ser encontrado nessas principais lojas pros animais. E caso você seja lojista e ainda não venda produtos da Natural Crisp, tem um número aqui embaixo, especialmente pros lojistas. Caso vocês percam esse número aqui, ele passa muito rápido, ele vai tá também na descrição do vídeo aqui. Então, dá uma olhada na Natural Crisp, tá com a gente aqui e tá indo muito bem, fico muito feliz com todo o sucesso deles. E o outro parceiro nosso é uma dupla, a dupla Dudu e Eliseu Pasquale. Eles vieram aqui no canal no ano passado, deram uma entrevista muito diferente. O Eliseu é um empresário muito bem sucedido do ramo do agro e decidiu formar uma dupla com o Dudu, que é um cara que tem uma história muito bonita, muito longa, no meio, no universo das bandas de baile. Eles se juntaram, formaram uma dupla e eles também têm uma questão social muito bonita. Eles ajudam uma instituição que é a deles, né? Eles mantêm uma instituição, ajudam pessoas e usam o dinheiro da dupla pra manter aberto esse projeto. Então, vale a pena, confere aí, tem o clipe deles também aqui na descrição e eles sempre aparecem aqui em todos os vídeos do canal. Voltando aqui, Osqueira, é o seguinte, tem muita coisa pra te perguntar e o pessoal deve estar perguntando. Será que ele vai ter coragem de perguntar sobre Jabá, já que o assunto é rádio? Vou perguntar, mas mais pra frente. Vocês assistam a entrevista, que lá na frente eu pergunto pra ele. Tem que perguntar, né? Nunca ninguém perguntou. Osqueira, como é que alguém chega a ser diretor de rádio? Assim, você é formado em rádio e TV pela FAAP em São Paulo. Então, eu entrei numa rádio pela primeira vez aos 15 anos e falei, é isso que eu quero pra minha vida inteira. E aos 15 anos mesmo, eu acabei tendo a primeira oportunidade. Não era um registro em carteira, não era um estágio, mas era uma convivência semanal dentro do rádio, que eu considero que foi meu começo. Isso há 40 anos. E eu entrei ajudando na área de promoção. Paralelamente, ajudando, dois anos depois, eu fui convidado por uma pessoa que trabalhava na rádio, na mesma rádio, que era a Rádio Cidade de São Paulo. Tem uma história famosa, foi importante. Foi, foi bem importante. E daí eu fui ajudar a montar uma rádio no litoral norte de São Paulo, que era a Morada FM. Então, eu comecei pela promoção, mas dali eu aprendi a fazer um pouco de cada coisa. A fazer as notas, a fazer texto comercial, a fazer texto pra programa, roteiro. Eu fiz até um pouco de locução na época. Ah, você fez? Fiz, fiz. Eu tinha um programa aos finais de semana que eu gravava em São Paulo e mandava pro litoral. Então, foi o primeiro contato, a primeira experiência com o microfone. Daí, dentro de promoção, eu fazia apresentação de palco, eu fazia flash de eventos, o que me ajudou a entender um pouco de cada área pra poder ir desenvolvendo. E eu saí dessa primeira rádio, que foi a Cidade, em 90. Fui pra Metropolitana, que é a de São Paulo. Fiquei dois anos. Daí, eu fui pra Jovem Pan. Fiquei um ano na Jovem Pan. Voltei pra Rádio Cidade em 94 e fiquei até 99. Em 99, eu saí e fui pra Band. Daí, a Band, eu fiquei até 2003, quando eu fui pra Nativa. A Nativa não existia? Ou existia? Era uma rádio de forró? Não, existia. Era uma rádio muito popular, muito popularesca, feita por um público mais adulto. E ela era muito diferente. A Nativa, quando entrou no ar, foi em 1997. Ela era diferente de tudo que existia. E deu muito certo. A comunicação dela era o diferencial. E ela foi do último pro segundo lugar em um ano. Foi muito rápido. Muito rápido. E daí, isso pelo que eu lembro da época e pela minha análise também. Ela tentou o que ela não podia, abrir a programação pra querer ser primeiro lugar. E daí, ela se estrepou. Ah, não rolou na época? Não rolou. Foi pra sexto, sétimo, oitavo lugar e só perdeu a audiência quando ela perdeu a característica que levou ela até lá em cima. E daí, muita coisa aconteceu e eu cheguei lá em 2003, depois, pra fazer um trabalho diferente. Mas... Você já foi como diretor? Eu fui. Eu fui. Eu saí da cidade como diretor artístico. Fui pra Band FM pra dividir a direção artística com outras pessoas. E eu saí da Band no final de 2003 pra ir assumir a direção artística da Nativa. Daí, dois anos depois, a Nativa virou sócia da Band e a gente voltou... Ah, não era da Band ainda. Não, não era da família Camargo, que é dona da 89, da Alfa, da Disney. E eles eram sócios da Band até algum tempo. Ah, entendi. Mas você foi procurar emprego na rádio de... O emprego não, foi frequentar a rádio ali na promoção? Porque você gostava de rádio? Então, eu era muito ouvinte de rádio. Eu ouvia AM, ouvia rádios de música. Eu imaginava muito aquela coisa do bastidor, sabe? Tipo, o que será que acontece na rádio quando tá tocando música? Como é que chega a programação no estúdio? Será que é o locutor que faz na hora? E eu tinha... Eu acordava ouvindo rádio. Eu ficava minhas férias no interior de São Paulo. Mais vezes o programa de São Paulo. E meu avô, ele de manhã acordava e põe o rádio alto. Então, eu ouvia Zé Bete, ouvia Gil Gomes. E aquela relação com o rádio, a curiosidade pelo bastidor ficou muito grande. E até que era ouvinte de ligar, ganhar prêmio também, participar, mandar beijo, mandar abraço. E falava... Tem muita história assim, né? De gente que era ouvinte e foi trabalhado. É muito mágico. Então, eu fui com um amigo que, pô, é um cara que nasceu comigo. É praticamente meu irmão, meu primo. E ele foi chamado... Aí ele foi fazer um trabalho de escola dentro da Rádio Cidade. Agendou, pediu e foi lá. E daí falou, pô, vamos comigo. Ajuda, pega teu amigo que tem vídeo, que tem um equipamento aqui. Vamos fazer esse trabalho lá. E, cara, o dia que eu fui, eu já fiquei impressionado. Falei, nossa, isso é rádio, é isso que eu quero pra mim. E o telefone de ouvinte, tocando, 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 ingresso de cinema. Você gostava disso? Teatro pra carimbar, pra sortear. Puts, eu gostava, gostava. E disco... Sabe, aprendi o movimento de uma gravadora dentro da rádio, do comercial. E tudo isso é encantador. Pra mim sempre foi. E eu tava tendo contato com aquilo. E naquela época, em 83, eu falei, pô, gostei demais daqui. Se precisar de alguma coisa, atender telefone, carimbar ingresso, fazer pedágio na rua, que é aquelas blitz que fazem, que existem. Até hoje, colar adesivo. Me chama, que eu tô dentro. E a estrutura de rádio, na época, era uma coisa muito mais informal. Não era uma coisa tão especializada ou tão profissionalizada. Pelo menos, naquele momento, no FM, então, tinha algumas posições que não existiam pessoas que cuidavam daquilo. Eu acho que era tudo ainda muito novo no FM, porque era diferente do que já existia no AM, dos programas, dos comunicadores. Ali era uma coisa que girava em torno do nome da rádio mesmo. Apesar dos bons comunicadores, a marca era a rádio. E é da forma que eu cuido até hoje. Porque quem tem que estar em evidência é a rádio. Isso gira. A marca nativa, eu acho que tem que estar em ascensão, está sempre em destaque, está sempre abrindo novas portas. E a gente trabalha muito dessa forma. Eu aprendi muito, nessa época, a cuidar do nome da rádio, que era a cidade. E participei disso, putz, em dois grandes momentos. A gente vai falar mais disso, mas você acabou se assumindo em 2002, 2003? Nativa em 2003. Você pegou toda a explosão do universitário, né? Deve ser um momento também. Peguei, peguei, peguei. E eu participei disso, de alguma forma, pelo seguinte. Fazer rádio em São Paulo é uma coisa diferente. Eu só aproveito a pergunta. Em São Paulo, as coisas acontecem um pouco depois. Ou acontecem depois ou nem acontecem. Tem gente estourada em algum canto do país que não toca em São Paulo. Demora um pouco. Por quê? Cara, eu via isso como uma coisa muito represada. Principalmente no sertanejo. O sertanejo inventava um nome por ano. Chegava em São Paulo um nome por ano. Existia, lógico, o Zezé de Camargo e Luciano, o Leonardo já, Leandro e Leonardo, os Chitãozinhos e Chororó, que esses eram consagrados. Tinham uns caras que já tinham quebrado pedra e já tinham chegado. Já em Giovanni, João Paulo e Daniel. Depois Daniel chegou com tudo. Rick Renner. Mas um ano era o Rio Negro e Solimões. No outro ano acontecia o Edson e o Hudson. No outro ano acontecia o Bruno e Marrone. E a coisa era muito lenta. Era muito lenta. E essa história de você procurar por internet, achar artista, achar música, achar... Isso veio com mais velocidade no universitário, depois que isso aconteceu muito entre o público jovem. Teve uma mistura. Eu acredito que foi onde o interior se misturou com a capital geral. Que foi aquela hora que chegou o César Menotti e Fabiano, chegou o João Bosco e Vinícius, Vítor e Léo. E daí o povo foi se apresentando, sabe? Todo mundo chegando de um canto, um chegando do Paraná, outro chegando de Minas, outro chegando de Goiás. Todo mundo se conhecendo. Vinha de uma geração aí que era fã de Jota Quest, que era fã de outros artistas pop. Mas que cresceram ouvindo música sertaneja por conta das regiões que essas pessoas moravam no país. Então foi essa época, eu vejo dessa forma, que a partir dali misturou tudo. E todo mundo foi chegando. Eu dou um exemplo seguinte. Eu procurando coisa na internet, ou que estava fazendo sucesso em que lugar. Descobri o Fernando de Sorocaba. Que já chama atenção pelo nome, né? Mas, pô, estou vendo que aqui, em uma região do Paraná, os caras já estão estourados. E ouvindo as músicas, as músicas são legais. Mas, daí, putz, no meio da madrugada eu liguei para o empresário. Achei o telefone do Paulo, que era o empresário do Fernando de Sorocaba. E falei, Paulo, pô, aqui é da... Meu nome é Marcelo, eu sou da rádio, de São Paulo, da Nativa. Pô, você consegue vir aqui para a gente se conhecer e tentar começar um trabalho, fazer alguma coisa? Cara, no dia seguinte, não no segundo dia, de manhã estava na minha frente o Sorocaba e o Paulo. Nossa. Então, putz... E era uma turma que não tinha o contato com as rádios ainda, né? Era outro mundo, né? Então, não tinha contato com as rádios. Muitos não tinham contato entre si. E, cara, quem pegou o Marquinho Audio Mix e levou para dentro do rádio, para dentro da Nativa, acho que o primeiro lugar que ele foi em São Paulo foi o Geraldo. O Geraldinho do Menotti. O Geraldinho, é. Do César Menotti. E, daí, ele trouxe o Marquinho, Marquinho cru de tudo. Era muito mais DJ do que empresário, mas já estava com um investimento grande, investindo tudo o que ele tinha em Jorge Matheus. E, daí, putz, vem as histórias que... Essa era a última... Acabou o dinheiro, ó. Essa é a última chance do artista dar certo. E, se não der certo, todo mundo quebra. Se der certo, a coisa anda. Mas, as histórias, naquele momento, são histórias de gente que andou, né? De coisas que deram certo, cresceram e... Nossa, e parecia que estava todo mundo se conhecendo ao mesmo tempo. E eu acho que foi um momento bacana, porque viveu tanto tempo represado. Então, chegou a hora de misturar tudo. E isso rolou bacana. E o fato de você abrir rápido, assim, ajudou também a rádio a crescer muito, né? Ajudou muito. Porque você sempre teve a cabeça mais aberta nisso de... Ajudou muito. Já existia rádio sertanejo em São Paulo e que estava muito bem. Ou era a Tupi, que o Wagner Mendes dirigia. Já tinha chegado à ponta de audiência, mas ainda estava muito ligado ao sertanejo antigo. Desculpa, ao sertanejo anterior. Daquela época, é. É. É, o sertanejo daquela época. E ainda não tinha esse pé para outro lado, para esse lado do sertanejo que acabou agregando a música sertanejo. Esse sertanejo mais jovem, o sertanejo universitário, o sertanejo das repúblicas, né? Sim. De uma nova geração, né? De uma nova geração. Quando é que as rádios começaram a se tornar segmentadas mesmo, assim? Que virou uma coisa comum? Olha... Não só o sertanejo. É porque eu quero fazer uma pergunta. É que muita gente vem aqui e fala de... Pô, gente mais velha. Fala, pô, eu gostava de rádio porque tocava sertanejo, depois tocava Roberto Carlos, depois tocava música internacional. E hoje as rádios são segmentadas, a maioria. Você pega as mais tocadas, as mais ouvidas. Uma sertaneja, a outra que toca uma ou outra música, mas você tem muito fortes segmentadas. Você acha bom o modelo? Lógico, a sua rádio é segmentada. Mas a gente não deixou de ouvir outras coisas? A gente não se fechou muito nos nossos mundos porque as rádios se segmentaram? Existe uma coisa que é segmentar. A outra é o que está sendo consumido naquele determinado momento. E aonde você vai buscar dinheiro com o que você vai tocar? Porque o objetivo é você ter um veículo, uma rádio, que tenha potencial no mercado para ir vender determinado produto. Ou para determinada faixa etária. Então, a hora que você vai escolher o que você quer fazer, você tem que fazer por tudo isso na balança. Tem rádio que toca de tudo, que é top 40. Mas dentro desse top 40, 30 músicas podem ser sertanejas. Entendi. Entendeu? Nas outras, você vai encontrar o pop, você vai encontrar o pagode, você vai encontrar algumas coisas. Voltando lá atrás, década de 90, 1993, 1994, a primeira rádio segmentada que pegou o primeiro lugar no Ibope e disparou no Ibope. Transcontinental. O que a Transcontinental tocava? Samba, pagode. Nada além disso. Tinha um programa de uma coisa, um programa de outra, mas coisa isolada no final de semana, até por conta dos donos da rádio. Mas foi uma rádio segmentada que chegou no primeiro lugar. E o que aconteceu? A concorrência era aberta. Você tinha a rádio adulta, você tinha a rádio jornalística, você tinha a rádio de esporte, você tinha a rádio que tinha a de dance music, a de pop, rock. Então, você tinha esse tipo de rádio. Isso no popular, tá? Depois eu volto em outros segmentos. Quando a gente está falando de popular, a gente fala de volume. Então, volume significa uma quantidade muito grande de ouvintes para conquistar a liderança no geral. Em 1995, entre 1994 e 1995, a Rádio Cidade de São Paulo fez um trabalho para liderança de ibope. O que ela fez? Ela trouxe o que tinha de melhor dentro do samba, dentro do pagode. Tinha música pop. Naquela época ainda não tocava sertanejo, mas depois começou a pingar sertanejo com Leandro Leonardo, com Zezé de Camargo e Luciano. E no final da dupla, João Paulo e Daniel, e depois Daniel. Mas a exposição do sertanejo era mínima. Por que a década de 90 foi uma década muito forte de pagode? Aquela que você tinha, só para contrariar, Raça Negra, Negritude Júnior, Catinguelê, Arte Popular e mais dezenas de nomes. Tinha um formato de shows e entretenimento que para São Paulo era interessante. Os caras faziam dois, três shows por noite. Mesmo os mais renomados, tipo Zeca Pagodinho ou Jorge Aragão. Esses caras eram num ritmo menor, mas eles tinham muito acesso, fundo de quintal, fazer muito acesso a eventos, a fazer shows. E então a exposição era máxima em São Paulo, Estado de São Paulo também, e o pagode e o samba ficaram muito tempo em evidência. Daí o que aconteceu? Na década, no final, no começo dos anos 2000, foi feito esse projeto do Wagner na Rádio Tupi, em fazer o sertanejo. Aí foi a primeira segmentada em sertanejo em São Paulo. Existia já lá atrás, mas de uma outra forma, para outro grupo, a Rádio Roque, que era uma rádio segmentada em rock. Isso teve em São Paulo, isso teve no Rio de Janeiro também. É a 89, já era a 89. Isso, era a 89. Mas também tinha tido a 97, que era uma rádio rock de São Paulo também, que depois virou pop. Tinha a Fluminense no Rio de Janeiro. Tinha a Ipanema em Porto Alegre. Mas como coisas isoladas, fazendo parte de um segmento de pessoas que gostam de rock. A onda de pagode, a onda de sertanejo foi muito abrangente. Elas eram a preferência, cada uma no seu momento, da música brasileira. Então, mexeu com um volume muito grande. E o que a Nativa fez? E por que a Nativa entrou nessa? Quando a gente foi para a Band, a Nativa foi para a Band em 2005, ela era a que brigava na audiência com a Band FM. A Band era sertaneja também? Não, a Band FM era uma top 40. Como é hoje, hein? Como é hoje. Toca de tudo, mesmo que a maioria seja sertaneja. Isso. Toca de tudo, quase tudo sertaneja. Mas se estoura um funk e entra. Sim, sim. A Nativa você não coloca. Não. Não. A gente procura... É a nossa opção, né? Onde a gente vai buscar a nossa audiência é para aquele público. É o produto. Gosta de música romântica, que gosta de música sertaneja, que gosta de música sertaneja jovem, música sertaneja da noite. É para esse que a gente faz. A gente achou isso através de pesquisa. Porque mostrou para a gente que 100% desse público que a Nativa queria gostava de música sertaneja. Opa! Então a gente pode abrir mão de outras coisas e só nessa. E tem muito certo. Pô, a Nativa subiu, subiu, foi para a cabeça com a música sertaneja. E desde lá, dessa época, 2005, 18 anos que a Nativa vive música sertaneja em eventos, em programação, em plástica, o tempo todo. Eu tenho uma pergunta boa sobre plástica, mas eu vou esperar um pouquinho. A Nativa hoje está na Vida Paulista. Sim, na Vida Paulista. Num prédio que tem a Jovem Pan, que tem a Massa, tem mais rádio, são os três? Tinha a Play, que era do grupo da Band, só que não existe mais. Vocês convivem assim? É próximo, é estando? Como é? Porque são três rádios que brigam lá em cima. Sim, sim. Tem amizade, tem concorrência, como é que funciona? Tem, tem sim, a gente se dá bem. Sabe, tem gente que já trabalhou com a gente, tem gente incomum que se frequenta, entendeu? Então, eu acho que a gente está num momento que aquela rivalidade, aquele ódio... Aquele último ódio, né? É, aquele ódio, ele diminuiu, ele passou, ou, pô, a gente está mais... Como é que fala? A gente está mais tolerante. Um com o outro. Não tanto, mas está um pouquinho melhor. Não, mas sabe o que acontece? Está tendo uma comemoração esse ano dos 100 anos de rádio no Brasil. E esses 100 anos de rádio no Brasil, eles, através da ESP, que é a Associação das Emissoras do Estado de São Paulo, emissoras de rádio e TV, várias reuniões estão sendo marcadas. Então, é muito comum a gente sentar no mesmo lugar, Jovem Pan, Massa, Nativa, Band, Transamérica 97, as rádios jornalísticas e todas dentro do mesmo ambiente metropolitana e todo mundo para discutir as ações conjuntas do rádio para esse ano. Então, existiu uma parada que chamava Rádio Pareide, que foi obras de arte que foram espalhadas em São Paulo para comemorar os 100 anos. Foram feitas ações. A gente fez uma ação conjunta entre as rádios, juntas, todas essas rádios, numa arrecadação de roupas, alimentos, colchões, para o litoral norte do estado de São Paulo. Então, o resultado desse trabalho foi uma coisa maravilhosa. Sabe aquela que dá vontade de fazer de novo? Então, a gente já está sentando entre nós, rádios, concorrentes ou não, para falar dos próximos passos. Porque você usar o veículo para cuidar das pessoas e prestar serviço desse jeito é muito bacana. Então, vem aí campanha de doação de sangue. Tem outras tantas que podem vir mostrando a força do rádio também. Eu acho que até essa paz entre as rádios e essa história de uma pegar na mão da outra e vamos junto, eu acho que é um passo para o rádio do futuro, entendeu? Você falou uma palavra aqui, que é plástica, que é um termo que vocês usam muito em rádio. E plástica é muito a vinheta que a rádio usa, as musiquinhas que tocam de fundo, a forma de falar, a forma do locutor falar. Enfim, é algo muito amplo, não é isso? Pode me corrigir. Isso. Quando você... É a cara do rádio. É a cara que a emissora se apresenta. Como eu quero me apresentar? Eu quero me apresentar com uma rádio dinâmica, com uma rádio divertida, com uma rádio que emociona. Então, aí eu vou te cortar porque eu... Bom, as pessoas, a maioria sabe que eu sou danativa faz 15 anos, 14 anos, algo assim. O primeiro trabalho que eu fiz fora do meu blog, eu conto essa história depois, de como você me ligou. Eu cresci nesse meio, o pessoal falando assim, pô, o Siqueira é muito importante pra plástica hoje da rádio. Das rádios, não da sua rádio. Da rádio no geral do Brasil. Eu cresci muito influenciado por uma rádio aqui de Campinas, que chama Rádio Laser, uma rádio importante pro senhor Itanejo, que tinha uns locutores de voz grave, que falavam calmo, davam horário, e nesse tom. Bom, a nativa hoje, e muita rádio do Brasil, talvez a maioria das rádios do Brasil, é algo muito feliz. O bom dia é muito feliz, boa tarde, boa noite, pode ser de madrugada, é muito feliz. O que é isso? É uma opção, é coisa de geração, você percebe que funciona mais isso com a geração, e isso muda com o tempo, é algo que você tá sempre ligado pra mudar. Porque, não tô errado, né, a maioria das rádios hoje é muito feliz, né? Sim, sim, sim. Eu acho que faz parte, são muitas as abordagens que você pode ter, você pode contar história como Gil Gomes contava, pô, sempre tinha tiro, sempre tinha morte, era uma coisa que você só ficava esperando a hora de um, dois, três tiros. E sempre acontecia isso, como tinha, como tem rádio que faz programa de esporte e só fala de esporte, o que que acontece? Você escolhe a abordagem que você quer dar pro seu veículo. Eu vou dar um exemplo, eu trabalhei de 99 a 2003 na Band FM. E, no formato que o Acácio, que era o diretor-geral lá da Band, ele desenvolveu, ele falou, pô, eu quero que a rádio seja uma rádio feliz, que é uma rádio que só dê notícia boa, que não fale em morte, desgraça, o que for, qualquer coisa do tipo, e a rádio vai ser. Na Band é bom demais. E a partir desse conceito, na Band é bom demais, tudo girava em torno disso. Então, as notícias eram notícias boas, não tinha tristeza, sabe? Por quê? Porque foi uma escolha da rádio. Pô, quer tristeza? Vai procurar em outro lugar. Vai assistir um programa na TV, ou vai ver o programa policial, vai ver o outro que dá com o cacetete na mesa. Aqui não é lugar para isso, aqui é lugar para o ouvinte se sentir bem, entendeu? Então, eu acho que é um ponto positivo, se você vai fazer uma rádio musical de entretenimento popular e abrangente, que você trate, que você seja leve, que você seja companheiro, que você se identifique, entendeu? E putz, a hora da emoção deixa para os ouvintes contarem as suas histórias, escrever para a rádio, fazer a história da vida real que a rádio conta, e os ouvintes participarem, darem mensagens positivas, ou ajudarem, ou auxiliarem. Então, eu acho que é muito comum isso hoje, você ter as rádios levando felicidade, levando leveza para o público. É a impressão, ou o espaço para o locutor, o locutor personagem, ou o espaço de fala, ele diminuiu muito durante os anos, porque foi muito comum que você falava o nome da música, às vezes dava o nome, tipo, você parava, agora vou ouvir tal. Hoje, às vezes, você, acho que não sei se a Nativa fala o nome das músicas, mas se fala também depois de várias músicas, parece que reduziu a entrada, também é pensado? Reduziu, sim, também é pensado, isso virou técnica. Lá atrás, no rádio de 70, 80, você tinha, além do nome das músicas, o nome de quem cantava e os autores. Então, era até uma obrigação falar de Sullivan e Massadas, Xuxa e Lariê, entendeu? Era uma coisa desse tipo. Mas isso foi, tecnicamente, isso foi sendo cortado, 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 para você ter a melhor média. A melhor média de quantidade de músicas, de informação, de falas, falas no lugar certo e evitar exposição, né? Porque se você fala mais do que você tem capacidade, capaz que... Faleu bobagem. Fale bobagem. Então, isso serve para evitar também. E o locutor tem que ser pontual naquilo que está na frente dele. Isso é um roteiro. E esse roteiro, tecnicamente, também, ele acaba virando o relógio do ouvinte. Porque ele sabe que, naquela hora, ele vai ouvir a previsão do tempo. Ele sabe que, naquela hora, ele vai ouvir dica de emprego. E que, colado à fala dele, vai tocar uma vinheta que toca todo dia, naquela hora. Entendi. E que vai ser o relógio da vida do ouvinte. E o ouvinte vai cantar junto, vai se familiarizar. Tanto que, se você muda isso, você desgraça com a vida de um monte de gente. Atrapalha? Pô. Tem gente que se baseia pelo... Se baseia naquilo. Mas, não é mais interessante a ideia de fazer um nome na rádio? Tipo, você até falou agora há pouco que você é muito focado no nome da rádio. O seu negócio é divulgar na ativa. Sim. Construir um locutor famoso não é interessante para a rádio mais? É interessante, mas eu acho que tem que fazer parte. Porque você não pode acabar com a sua audiência se o locutor resolve sair da rádio. Mas, por exemplo, não vai mais, a partir dessa última geração, surgir o Willi Correia, por exemplo. Não tem muito. Não parece que vai surgir. Pode até ser. Em algum outro segmento, por exemplo, no esporte, ou em algum segmento musical específico. Poxa, tipo que o Betinho era da Band FM no Axé Band. Ou Mano Velho, Mano Novo. Mano Velho e Mano Novo, no forró. Entendeu? Existem essas coisas pontuais que acabam virando referência. Existia lá na Band FM, no começo dos anos 90, um programa de samba que era o recorde de audiência do FM na semana. Os caras davam cinco pontos. O normal é ter um, dois pontos. Os caras davam cinco pontos. Então era referência naquilo. E assim como o Willi Correia, sempre o rádio apresentou muitos nomes. Até por conta de um trabalho que a gente está fazendo dos 100 anos de rádio, a gente parou para listar comunicadores e bordões conhecidos. É muita coisa, é muita coisa. Você pega Osmar Santos, pega José Paulo de Andrade, pega os caras lá de trás, Hélio Ribeiro. Sempre teve um comunicador, sempre teve gente em destaque. Esse modelo de rádio AM, que tem o Eli Correia como um grande nome, que teve outros nomes também, Paulo Barbosa, Paulo Lopes. Esse modelo de comunicador, quando o cara resolve mudar de rádio, ele arrasta toda a audiência junto. É o problema, né? É, é o problema. Se a concorrente vai lá, toma ele de você. Sim, sim, sim. Como aconteceu já no FM, lá no começo, quando brigavam Rádio Cidade e Jovem Pan, Jovem Pan foi lá e contratou todo mundo da Rádio Cidade. Deixou a Rádio Cidade limpinha. E os nomes foram todos para lá, para Jovem Pan. E a audiência foi junto também, até a Rádio Cidade se reconstruir, fazer e continuar dentro do estilo dela. Então, acho que o FM aprendeu com o tempo também a valorizar a marca, a valorizar o nome. E é uma forma muito mais estável e segura você vender a sua marca, né? Do que você tem o comunicador que te deixa amanhã na mão, além de a audiência acabar e ele leva junto para uma outra marca. É complicado, né? É. A gente, nos últimos 10 anos principalmente, a gente viu a importância, agora falando de música, a importância do mundo digital, né? Que apareceu e principalmente por conta dos streamings. O YouTube, que é onde se consome muita música, e o Spotify, que é o principal aplicativo de música. Sim. Como você recebeu esse impacto, primeiro? Se você se lembra desse momento, eu sei que muita gente de rádio teimou com isso. Achava, não, isso não vai dar nada, não vai atrapalhar a gente. E como você vê hoje a importância da rádio no sucesso de um artista? Os maiores do Brasil nunca pararam de fazer rádio. Continuam, enfim, a briga para ficar em primeiro é de sempre e tal. Só que hoje existe um outro caminho também para divulgar a música, que é a internet. Como é que você, que passou por várias mudanças, como é que você encarou essa mudança, que vem de 10 anos para cá? Cara, é uma coisa muito louca, né? Porque, na verdade, acho que vem até há mais tempo, porque a gente passou por Napster, passou por pirataria... Ah, isso chegou a impactar? Impactou, de alguma forma. Mas, o mercado da música precisava encontrar um novo modelo de negócio. Porque foi o vinil, o CD, o CD pirata, o DVD, o DVD pirata, e daí a música de graça, que você baixava na internet, da forma que você queria, não tinha compromisso comercial com nada e com ninguém. E daí a tecnologia solucionou esse problema. Solucionou esse problema, remunerou de forma diferente, o modelo de negócio mudou. Pô, hoje vale a pena, naquela época vale a pena ter dois, três, hoje vale a pena ter três mil dentro do mesmo embalagem, dentro do mesmo pacote. E é o formato que os caras ganham dinheiro hoje. Eu acho que se dá muito mais valor hoje ao descartável, sabe? Puts, essa é a do momento, foi. Lógico, tem artista de carreira ainda, ainda bem que tem, mas tem muito nome que apareceu e sumiu com a mesma velocidade. E daí, dentro do nosso negócio, a gente acompanhou pelo rádio a evolução disso tudo. Existia uma previsão já da indústria, do mercado, de forma de consumo de música, seria nos dez anos seguintes. E as curvas aconteceram daquela forma, aquela previsão, do jeito que estava se projetando. E o que acontece? Colocando o rádio paralelamente a isso. A forma de consumo é diferente. E a gente teve que melhorar a nossa comunicação, ou valorizar a nossa comunicação, a nossa forma de mostrar o produto para o nosso negócio continuar dando certo. Isso de que forma? Através, você brigando, você competindo com a pesquisa que você tem na mão. No caso, o Cantaribop, que faz a pesquisa, e o metodologia de pesquisa, critério de pesquisa, que é diferente até do que é feito em outros países, Estados Unidos, a forma de pesquisar. Então, você trabalhar com a sua melhor técnica e trabalhar a sua comunicação faz a diferença. Você tem, na forma que você afere o YouTube ou o Spotify, quantas pessoas ouviram, como ouviram, quanto ouviram, quanto assistiram daquilo, você tem as pesquisas que mostram a sua audiência do rádio. O rádio está em alta no mundo, o rádio está em alta nos Estados Unidos, o rádio está em alta no Brasil, o consumo de rádio é diferente. A ferramenta rádio, para as pessoas, é uma coisa muito prática. E você dando possibilidades para o rádio crescer e evoluir, o rádio vai se aproveitando bem disso, através de aplicativo, através de canais de imagem dentro do YouTube ou de qualquer outro, através dos podcasts com a marca do rádio, com a marca da emissora. Isso está sendo tudo muito bem explorado, isso continua valendo muito. E o que acontece? Eu estava comentando no final de semana passado, girando as rádios, indo de uma para a outra, para numa que está começando a tocar a Supertramp. E eu adoro a Supertramp. É uma banda que, para mim, é das melhores de todos os tempos. E, cara, ouvindo aquilo no rádio, eu fiquei muito arrepiado. Eu tenho o Supertramp no meu celular, todas as músicas. Eu poderia estar ouvindo música por música do Supertramp, mas, com certeza, eu tocaria metade de uma, metade de outra, metade de outra, metade de outra. Não. Lá, eu arrepiei do começo até o final. Entendeu por quê? Porque puxa uma emoção junto. A música que tocou antes, a música que vai tocar depois. A forma de você interagir com o rádio é diferente. A forma do rádio mostrar a força é diferente. Você tem no rádio repetição. A repetição é importante. Estou falando de rádio para volume grande de ouvintes. Você tem um tempo, e que a pesquisa te mostra, que é quanto tempo o ouvinte costuma ficar dentro da tua rádio. Dentro da concorrência, dentro de outros tipos de rádio, é a mesma coisa. E você procura trabalhar isso da melhor forma. A maior quantidade de ouvintes, pelo melhor tempo médio. E é o que vai dar teu resultado final, lá na pesquisa, que vai aferir quanta audiência você tem. E o rádio aprendeu a lidar com essa história. Aprendeu a lidar com... Sabe a importância do Spotify, sabe a importância do YouTube, sabe a importância de outros canais, mas a gente sabe a importância que a gente tem. E é isso que a gente continua vendendo. E, se você for procurar gente que melhor trabalha música no país ou em qualquer lugar, essas pessoas dão um valor diferente ao rádio. O rádio tem um papel que é importante para consagrar aquilo, para deixar aquilo com o maior valor possível. A gente tem, na história, uma... A tecnologia foi criando novas formas de... Novas maneiras de comunicação. Novas formas de comunicação, desculpa. Você teve o rádio. Aí, quando veio a televisão, a televisão ia acabar com o cinema, ia acabar com a rádio, como não acabou. Vem a música digital, vai acabar com a rádio, como não acabou. Esse assunto chegou a te incomodar em algum momento? Que é falar, agora não preciso mais pagar rádio. A gente sabe que muita gente falava isso. Artista não precisa mais de rádio. E um pouco de frustração também por não tocar. Sempre se levou de boa ou não? Sempre, 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 sempre. Mas tem que ficar de olho aberto para tudo. Como é que vai ser a reação do público com isso? Que forma vai consumir? Sabe? É a mesma história. Você tem um canal de televisão e vai ter um canal de filmes, que só passa filmes e produções próprias. Não é só para deixar a televisão preocupada. É para deixar o cinema preocupado. É para deixar todo mundo preocupado. Porque ali está tendo uma mudança de consumo. Só que a história do rádio é muito diferente no seguinte sentido. Você consegue, de onde você estiver, como você estiver, contar a coisa de um jeito que só o rádio pode contar. Para você fazer a televisão, fazer isso, você tem que pôr 10 pessoas trabalhando ao mesmo tempo. 20 pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Entendeu? O mínimo que você tem que fazer é passar o cara pela maquiagem antes dele ir para frente da câmera. E isso já leva um tempo. Enquanto isso, o rádio já está falando. Com o botão. É. Abriu o microfone e está ali. Sim. Então, o valor e a agilidade e a forma do rádio se comunicar são diferentes. O que a gente tem que prestar atenção... Cara, eu tenho, por exemplo, eu faço uma rádio Top 40, eu tenho espaço para 40 melhores daquele segmento. Só que tem 80 artistas. E só que tem artista também que tem mais de uma música. Top 40 você fala de músicas? É. Tecnicamente, você trabalhar no Top 40, você consegue mostrar bem as suas músicas atuais. Entendeu? Então, se você tem 80, 40, você não vai conseguir tocar. Porque são os outros 40 que vêm na sequência. Ou talvez um consiga, o outro não consegue, mas não dá aquele crossover de todo mundo está tocando aquilo naquele momento. Então, isso a gente entende. Isso a gente sabe que faz parte do papel, faz parte do negócio, faz parte do jogo. Mas, é uma coisa que a gente convive super bem. O que a gente tem que ficar sempre esperto não é nem com a história do ouvinte. Se a gente fizer bem, o ouvinte vem. Se a gente fizer direitinho, a gente vai renovar a audiência. Vai trazer para o rádio, quem não conhece o rádio. Mas isso a gente tem que fazer sempre. Porque você vai ter nas agências, nos clientes, uma geração que é totalmente digital, é totalmente... A molecada está ouvindo rádio? Cara, a gente tem que se esforçar o tempo inteiro para trazer a molecada para dentro do rádio. Para conhecer o rádio, para experimentar o rádio, para ficar no rádio. Talvez, em um determinado momento da juventude da pessoa, ela não dê atenção à comunicação. O negócio seja música. Mas, a gente não pode parar de apresentar. Conheçam o rádio, consumam o rádio. Deixa eu fazer uma palestra na tua agência para apresentar rádio para os teus mídias, para a tua equipe, para o pessoal da agência. Então, isso é um trabalho que tem que ser constante. E essas avaliações de consumo, de mercado, onde está indo o dinheiro, onde está se investindo, a gente tem que brigar, 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 dar as mãos e parar de brigar entre a gente para a gente fazer o negócio dar certo, continuar dando certo. Então, é uma coisa que está acontecendo que é muito positiva dos 100 anos do rádio, é esse movimento de valorização do rádio. É a exposição do rádio em um lado, é o rádio do futuro em outro canto, daí vem um evento que vai colocar o rádio em evidência, e tem mais coisa aí. Só que os 100 anos têm que ser o ponto de partida, tanto que a campanha é Rádio Mais 100, o rádio se preparando para os próximos 100 anos. E isso, a gente vai deixar, vai ser corrida de bastão entre os radialistas novos, os caras que são os mais antigos, e a gente manter essa coisa do rádio viva, entendeu? A forma de consumo do rádio pode mudar, mas o rádio não vai acabar. Você já teve interesse ou participação em ser dono de rádio? Cara... Tem alguma emissora? Pô, lógico. Só que é uma coisa ainda para se pensar para frente, entendeu? Eu estou há 40 anos trabalhando para o patrão, entendeu? Eu acredito que em algum momento eu possa levar adiante essa história, porque acho que ainda tenho bastante lenha para queimar, e gosto muito do que eu faço, gosto muito do rádio. Então, em algum momento pode ser, já pensei bastante, mas o momento de realizar isso ainda não chegou. Vai chegar. Eu estava assistindo a entrevista do Ratinho, o Ratinho é o dono da massa, que é uma rádio que teve um crescimento muito grande, teve um investimento dele muito grande nos últimos anos, e é uma concorrente lá em cima das rádios. E eu vi uma entrevista dele dizendo que ele não parou, ele quer realmente ser a número um, vai comprar mais rádio e vai tentar. A rádio tem uma questão política importante, tem toda uma relação política para você comprar uma rádio, conseguir, liberação, tudo. Mas financeiramente, o meio rádio, ele é muito bom, assim, que vale a tanto investimento, ou tem um pouco de poder também envolvido em ter a comunicação na mão? É um grande negócio financeiro ainda? Olha, tem de tudo. Tem de tudo. Se você faz rádio num centro como São Paulo, você não pode pensar em não ganhar dinheiro. Lógico, você, tendo audiência, você vai ter um poder de comunicação na mão, como a Jovem Pan desenvolveu por conta da posição política, por conta do público que fala, como você vai ver outras rádios, os caras focam num objetivo, mas o maior objetivo é você fazer dinheiro, porque custa muito caro a brincadeira. O que você paga de ECAD é um absurdo. Continua sendo um problema para fazer isso? Eu acho, eu acho. Eu acho que é desumano, desumano, o que o ECAD cobra para você ser uma rádio da cidade de São Paulo. Entendeu? E ainda mais, ele não vai cobrar só de mim, ele cobra dos estabelecimentos que estão ouvindo rádio também. Isso, putz, para mim, é um tiro no pé que dos compositores e das associações. Eu acho que é um tiro no pé, porque eles só perdem com isso, eles não ganham só arrecadando. Ah, você acha que nem para eles é bom? Não acho, não acho que seja bom, não acho que seja bom, de verdade, não tem cabimento você entrar numa loja e a loja não tem som, porque se você bota um rádio tocando, o ECAD vai entrar lá e vai cobrar você. Sendo que você já pagou. Sendo que eu já paguei, a rádio já pagou isso. Entendeu? E daí os caras querem cobrar de tudo que é jeito, querem cobrar pelo digital, querem cobrar, entendeu? E os valores são desumanos. Outra conta que é muito cara para você estar numa cidade grande é a conta de energia elétrica. Você precisa de um transmissor potente e esse transmissor potente vai consumir muita energia e vai custar... As torres que você falava. É, o transmissor mesmo. O transmissor para colocar o sinal na antena e a antena fica na torre para jogar isso para a tua região. Então custa muito caro. E daí você somar tudo isso aos teus impostos, à tua equipe, folha de pagamento, despesas e tudo, acaba saindo uma coisa muito cara. Então você precisa de audiência seja ela específica ou abrangente para que o negócio seja viável. Continua sendo um grande negócio, então. É, é um grande negócio. Bem feito, bem administrado e bem trabalhado é um grande negócio. Você falou aqui, teve uma rádio, agora eu acho que, não sei se foi a Band ou a Tupi, acho que é a Band, que se preparou para tentar liderança. Você falou aí, até, trabalharam para liderança aqui. Na hora de tentar, você falou que a Nativa tentou uma vez e se ferrou totalmente quando resolveu abrir. Tem que preparar para tentar subir, para brigar lá em cima. Esse preparo que você fala é o quê? É totalmente uma estruturação nova da rádio? Pode ser sorte você dar um tiro e aquele tiro deu muito certo, pegou em cheio ou como uma coisa técnica, uma coisa técnica através de pesquisa, através de conhecimento, de preparação. Você não dá um cavalo de pau na programação porque você quer? Cara, eu já vi algumas empresas de rádio darem um cavalo de pau que, cara, desceu o barranco. Pois é, a chance maior é isso. Você muda de um dia para o outro tudo. Sim, eu acredito demais na natureza daquela marca que você pôs no ar. Se aquilo tem cara de A, não adianta você tentar fazer B. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas, você tem que trabalhar o A da melhor forma possível. Você tem a melhor base, você tem bons profissionais, você ter boa, você ter estúdios bons que façam tuas peças. Enfim, é toda uma amarração que é o que eu defino como a plástica, o teu formato. Tudo isso tem que estar muito adequado à tua proposta. A tua chance de dar certo é muito maior. A chance de você chamar atenção é muito maior. Quando você leva uma rádio para o número um, muda muito a relação das pessoas com você? De respeito. Você passou a ser um cara muito respeitado na rádio? Quando? Das pessoas falarem hoje como falam de você. Cara, é... Tem uns que xingam, né? A maioria gosta. Tem o sincerão, né? O sincerão é aquele que senta na cara da pessoa enquanto a música está tocando e você fica olhando no olho da pessoa sem mudar a tua atitude, né? E daí, você no final, você fala, cara, procura outra coisa que essa música não é legal. Ouça a pessoa mais próxima e fala, putz, que porcaria que é essa que você me trouxe. Vai buscar outra, acha outra que... você vai ser mais feliz. mas também, eu acho que se aquilo tem valor, eu acho que você tem que reconhecer e tem que falar, putz, isso pode dar muito certo. Mas você acha que é por conta do seu perfil sincerão que isso foi ganhando respeito? Eu acho que também. Eu acho, primeiro, eu acho... Bom, na minha opinião, você tem que valorizar a tua equipe e, pô, que ninguém trabalha sozinho. Eu nunca trabalhei sozinho, sempre trabalhei em equipe, sempre muita gente boa trabalhando junto comigo. Isso tem um maior valor. Isso é demais. Isso em todas as áreas, seja ele o locutor ou o coordenador ou o cara da promoção ou o cara da produção, o cara de texto, o cara de estúdio. Pô, tem muita gente boa fazendo rádio. Outra, é você ter uma disciplina, você ter um comportamento, você ter uma postura, você ter uma relação que seja saudável. Você precisa de uma relação saudável com o mercado, com quem te cerca, com os teus parceiros. Sabe, aquele cara que você deu não hoje pode ser o cara do sim de amanhã e cada dia é uma história, cada dia é uma coisa. Então, eu acho que o bom relacionamento, eu acho que é meio a base de tudo e eu procuro me relacionar bem com todo mundo e sem... Não existe arrogância, não existe prepotência, não existe nada. Existe vontade. Pô, vontade de perseguir, vontade de estar... Quando eu sento para fazer ou falar, fazer a primeira reunião com cada emissora que procura a gente para a cena ativa, eu falo para os caras, cara, vocês poderiam tocar 15 músicas diferentes no horário local daquelas que a gente toca, só que isso não vai te fazer bem. Você tem que tocar exatamente o que a gente está mandando, porque a gente já testou em vários mercados e a gente sabe que daquilo ali deu certo. Então, vai dar certo. Você não tem que ganhar dinheiro tocando música ou vendendo espaço ou fazendo negócio com música. Você tem que ganhar dinheiro com a efetividade, com a tua audiência. Você cruzar o centro da sua cidade e todo mundo está te ouvindo. Você ter as pessoas chegando até você comentando, ouvir isso, ouvir aquilo, a rádio está legal. Ao mesmo tempo, também, você avaliar os pontos negativos. Não gostaram disso ou daquilo, mas de uma forma que você seja implacável para dar o melhor resultado o quanto antes. A gente está em uma praça que é Bauru. Bauru tinha um histórico de rádio diferente de outros centros com relação a músicas populares, com relação a música sertaneja, com relação a música romântica, uma mistura muito grande do pop e de outras coisas. a Nativa entrou lá e foi implacável. Implacável. Não sei te dizer agora o quanto de diferença para a segunda colocada, mas uma coisa muito grande. Uma coisa muito grande. Então, foi um produto certo que chegou no lugar certo na hora certa e não tem como dar errado. Você é conhecido como uma pessoa muito cri-cri quando chega às músicas. Você não alivia e você interfere também, que você acha que a música é boa, mas tem que mudar um negocinho. Eu já assisti muitas vezes, muita gente faz piada com isso, que é, tira esse violão aqui, esse baixo está muito na cara e tal. Você dá uma editada na música. Você interfere na carreira do produtor que nem sempre gosta. Mas você pede, não, me manda um acústico. Enfim, faz parte do seu trabalho, mas eu queria aproveitar essa história para fazer uma pergunta. Tem vindo uma série de músicas com palavrão, que nunca foram bem-vindas em rádio. Como é que está a sua opinião quanto a isso? O Rick Juliano veio com algumas músicas, o Gustavo agora está com música também, com palavrões. Palavrões que não se dizia, que agora meio que está normal no mundo digital, passa. Na rádio passa? Você acha que é bom colocar? Você manda tirar? Dependendo do caso, sim. Dependendo do caso, não. se a expressão ganha do palavrão, eu acho que é válida. Por exemplo, a música da Mayara Imaraíza, ela precisava daquela palavra para expressar o que é o cara. Entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa válida, não merece. Agora, se é um palavrão de graça, um palavrão pornográfico, ou um palavrão só por rimar, é desnecessário. É desnecessário. Eu acho que o palavrão que vale, ele tem que estar acompanhado da emoção. Tem música do Henrique Juliano que passou, tem música do Henrique Juliano que não passou, que ficou um trecho em branco, uma vinheta em cima. Vocês tiram? Ou pedem para um... Sim, sim, sim. Eu acho que não tem nada de mal isso, a história de pedir. O cara vai se ofender porque mexeu na obra dele, você não vai pedir para o cara pintar um bigode na Mona Lisa só porque você quer, né? Mas eu acho que tem coisas que podem melhorar. Eu aprendi isso com um diretor que eu trabalhei bastante tempo e o cara era muito em cima de resultado. O cara era o resultado em pessoa. E ele pedia muito isso para que a música fosse refeita, que se pudesse ser uma versão acústica, que pudesse ser guitarra. porque para o nosso negócio, quanto menos barulho, melhor. Quanto mais você facilitar. Uma coisa que eu tenho pedido, pouca gente tem atendido, mas é para o bem deles, é a gritaria no meio de música. Porque, cara, está insuportável você ter um artista participando com o outro e eles ficam conversando e um chamando pelo nome do outro a música inteira. Isso é insuportável, isso cansa. O ouvinte? Cara, quando você trabalha com 200 mil ouvintes por minuto, todo cuidado é pouco. Porque faz diferença. Vírgula faz diferença. Uma vírgula, você está mexendo com 500 pessoas para cá, com mil pessoas para lá, faz a diferença. Então, todo cuidado é pouco para que aquilo caia para o ouvinte da melhor forma possível. Eu sou muito careta com relação a essa história de palavrão, porque eu me imagino como uma mãe com os filhos no carro e eu sou uma pessoa conservadora e o rádio falando palavrão, o rádio falando de assuntos que para mim são desconfortáveis para os meus filhos pequenos estarem ouvindo. Então, procuro me colocar no lugar dessa pessoa. Muitas vezes já me falaram, pô, você é conservador demais, o excesso de cuidado, isso, eu falo, putz, não é, não é. Deu certo até hoje e espero que continue dando. É, você está pensando em quem está te ouvindo, não é o seu gosto. Lógico, lógico, lógico. Perguntando um assunto que todo mundo gosta de falar de rádio, que é o jabá. O jabá é algo muito antigo, até tem umas histórias muito boas nos Estados Unidos que acabam caindo em crime, tem uma brigada muito grande por isso, mas aqui no Brasil é muito conhecido, você paga, quanto custa para a minha música tocar na sua rádio, é tanto, isso acontece, isso é normal, isso certo ou errado é algo que acontece. Eu já te perguntei isso dez anos atrás em uma entrevista, você falou, não, eu não faço e acho errado. Você continua com essa posição e assim, você, como falou, você trabalha para a nativa, se você tivesse uma rádio sua, você pensaria a mesma coisa, como é que funciona? Eu penso da seguinte forma, se existe uma relação de negócio, o negócio tem que ser bom para todos, entendeu? Eu não vou chegar para você e vou falar, você vai tocar o que você vai pagar, pelo contrário, se a pessoa pergunta quanto é que custa para tocar na rádio, para mim é a maior ofensa que existe, porque... Até hoje, mesmo tendo ficado... E isso é uma coisa antiga que passa pelo programador musical, que passa pelo coordenador artístico, passa pelo cara que vai dar uma ajudinha, uma forcinha, e eu acho que eu estou vendo cada vez mais o rádio livre disso, livre desse jeito de ganhar dinheiro, botar dinheiro no bolso, tem aquela história do paga essa conta para mim, olha a escola dos meus filhos, esse boleto vai vencer, eu não tenho dinheiro, já ouvi de tudo, já ouvi de tudo, para trabalhar comigo não pode ser dessa forma, não pode ser nunca, agora, você tem dinheiro, você tem verba de marketing, você tem verba, cara, eu prefiro que você faça camiseta para a minha rádio do que você vai fazer na outra, entendeu? Ou, se você está desenvolvendo um projeto e esse projeto pode dar resultado da gente fazendo uma parceria, eu quero fazer a parceria com você, e daí a gente vai crescer junto, e daí depois a gente vai fazer o show junto e a gente faz um bem bolado, a gente promove, faz uma parceria de bilheteria ou o que for, porque eu acho que você tem que inventar formas de fazer negócio no teu veículo, só que você tem que dar retorno, se um cara investe sem camisetas, ele está gastando dinheiro do bolso dele, ele vai gastar sem ali, sem ali, sem na outra, sem na outra, isso está no planejamento dele, entendeu? E como eu falei, eu prefiro que ele faça comigo do que ele faça o dobro com o outro, entendeu? Faz comigo também, eu tenho que te dar retorno, você está investindo aqui, entendeu? Então você tem que estar em evidência, você tem que ser um produto que eu me propus a fazer negócio com você, porque eu acredito no seu produto, entendeu? Quando eu não acredito, também não acredito, sabe? É música de trabalho, dane-se, estou nem aí, mas eu acho que esse formato antigo de dinheiro por baixo do pano, o pagar para tocar, isso está ficando cada vez mais distante. Ah, você acha? Eu acho, de verdade, é no rádio, eu acho principalmente no rádio. Mas se alguém te disser que, por exemplo, para você é fácil falar isso porque você é uma rádio grande de São Paulo e as rádios de interior que às vezes não conseguem se manter de pé e não estou dizendo que todas do interior fazem não, geralmente é a alegação, pô, se eu não fizer isso aqui minha rádio não paga os salários e tal, como é que você vê? Cara, é o que eu falo para todos, eu falo, você precisa ganhar dinheiro com audiência, entendeu? A sua rádio tem que dar retorno no teu comercial para o cara que vai anunciar na tua rádio e para o teu parceiro. Agora, se você vender espaço na tua rádio, você vai estar fazendo a coisa inversa. O produto é ruim, você vai precisar de vários produtos, esses vários produtos vão ser ruins, ninguém vai te ouvir e você não vai vender. Você meio que se mata ali, né? Você se afunda. Lógico, lógico, isso é questão de tempo. Pô, já vi casos e participei de perto de história de rádio que num determinado momento o cara faturava milhões. Daí, ele nunca teve a frente do negócio, só que ele descobriu que dava para fazer negócio com a programação da rádio dele e ele adorou fazer negócio. Então, todo o negócio que aparecia ele botava para dentro, botava para dentro, botava para dentro, a audiência foi caindo, 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 o faturamento no comercial foi caindo, 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 o cara teve que vender porque estava dando prejuízo todo mês por conta da escolha do dinheiro que ele fez. Não ajuda o negócio. O cara pode pôr um grado no bolso, mas a longo prazo... A longo prazo você mata seu produto, você mata seu canal. Pô, muito bom. A ideia é muito boa. Você já pegou funcionário, sua equipe, sua alguém? Você falou muito de programador, que tem gente que vai na galera que trabalha, né? Olha, lá atrás, lá, 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 lá atrás, bem atrás, depois que eu já tinha saído, eu soube de... da forma que a pessoa procurava negociar, sabe? Eu recebi não com espanto, mas com tristeza. Falei, pô, acontecer isso perto de mim, pra mim é triste. É triste. Muita gente também em televisão rodou por isso, foi demitido por isso. hoje já tá... Ninguém tem muito mais coragem, mas é sempre alguém dá uma voltinha e por pouco a pessoa perde um nome, perde uma carreira, né? Ah, sim. Se queima, né? Sim, 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 sim. E, pô, em televisão tem várias e várias histórias de diretores que foram trocados porque confundiram as coisas. achou que não tinha problema, né? Ninguém vai saber, não vai dar nada e deu, né? É, isso aí. A gente, só por informação, agora no primeiro semestre saiu a Lícia da Crowley, a Mayra Maraíza tem a música mais tocada e a Simone, que eu acho muito interessante, tá em segundo lugar, que teoricamente tinha uma carreira nova, né? Era uma dupla até ontem e dupla, geralmente, quando você para, é problema, né? E ela conseguiu segurar a onda. Sim. Qual o limite de uma música tocar por dia na rádio? Quem é que decide isso? E qual que é a sensação? Você fala assim, bom, a Erro Gostoso, da Simone, explodiu em algum momento. Chegou ali, a música foi andando e ela virou um hit. Como é que você fala assim, bom, acho que está na hora de tocar três vezes por dia, cinco vezes por dia, dez vezes por dia. Como é pensado isso para não cansar ou para você aproveitar também o sucesso da música para a sua audiência que cálculo é esse? Como é que é feito? Olha, tem que, a avaliação tem que ser muito complexa, né? Porque, a velocidade disso, a exposição aos outros canais, os canais de streaming, quanto aquilo está sendo procurado e as pesquisas de rede social, de telefone, de onde for possível que as rádios fazem para avaliação dos produtos. E a gente tem o nosso ranking a partir dessas pesquisas também e sabe o quanto a música está sendo pedida, está sendo tocada. Mas, essa coisa de três, quatro vezes, isso está muito baseado na nossa metodologia de pesquisa de pesquisa, na forma que... O máximo são quatro? Um dia? Não, não temos... É, aí que está. Pelo nosso tipo de pesquisa que tem aqui, para São Paulo, para o Brasil, que é feita pelo Ibó, pela Canta, a gente convive com essa média. Em outros lugares do mundo onde a pesquisa é feita de forma diferente, você tem músicas que você tem que tocar a mesma música de hora em hora, pelo tipo de audiência, pelo tipo de metodologia, pelo tipo... Foi pelo formato da pesquisa. Só que são lugares que você tem como aferir qual está sendo a reação do ouvinte a hora que você toca a música. Então, você não tem mais um top 40 num lugar desse. Você tem um top 10, que são 10 músicas que você tem que tocar nove vezes por dia, pelo menos, e fazer as costuras em volta delas. Mas vão ser só 10. As 10 melhores vão tocar. As outras vão ser midbacks, vão ser flashbacks, vão ser, em algum momento, uma exposição, um lançamento. Mas, é a forma da pesquisa que te afere. Porque se eu arriscar, eu poderia até arriscar tocar a mesma música nove vezes, dez vezes, todos os dias. Só que eu não tenho uma pesquisa que me mostre o impacto disso também. E eu não posso arriscar nesse nível. Eu posso experimentar. eu posso fazer músicas que, durante uma semana, elas sejam as músicas eleitas para tocar mais vezes por dia. Mas, eu não posso brincar com fazer teste desse nível. Porque a audiência, ela é rotativa, não é? Sim. quão rotativa que você não sabe? É isso? Porque ela roda beleza. A gente até sabe que o nosso ouvinte vai ouvir, na média, 160 minutos de rádio por dia. Ah, é uma média? Isso. Tem gente que ouve menos, tem gente que ouve mais. Mas, na média, 160 minutos. Entendeu? Então, eu tenho que me basear nisso também para fazer a montagem da minha programação. Entendeu? Porque eu posso ser ausente como eu posso me tornar cansativo. Tem alguma música nesse tempo seu de rádio que você falou, não, vou ter que pôr mais porque é um absurdo o sucesso que ela está fazendo? Ah, já, já, sim. Em vários momentos, em vários momentos. Vou dar um exemplo. Vai, um exemplo não tão próximo, um exemplo mais distante. Vitor e Léo, Paula Fernandes. Algumas músicas de Vitor e Léo e Paula Fernandes, pô, o ouvinte só pedia aquilo. Entendeu? No auge deles, é, tô dando como exemplo lá de trás. Recentemente, a gente sabe quem são os caras que, que mais se destacam, que são a Simone Mendes, a Mayara Imaraíza, o Henrique Juliano, o Gustavo Lima, e alguns outros também, mas... Às vezes você acaba abrindo, você fala, toca um pouco mais porque realmente está, a gente está querendo ouvir demais. Sim, sim. O seu gosto pessoal ainda interfere muito ou você consegue separar? sabe que eu me adapto muito àquilo que eu estou vivendo? Porque eu tenho, pô, tenho o meu gosto pessoal, tem as coisas que eu gosto, tem, é, pra mim, as músicas de década de 80 são as melhores de todos os tempos, até por conta do meu momento nos anos 80, como estava a minha vida e o que eu estava fazendo. então eu gosto bastante disso, como gosto de outras bandas, gosto de rock, gosto de pop, mas, é, pra trabalhar, você tem que mergulhar junto. Pô, como eu mergulhei no pagode e vivia no pagode, como eu mergulhei no sertanejo e estou na festa, estou no rodeio, estou em todo canto, porque você tem que viver aquilo, você tem que respirar aquilo, você tem que gostar daquilo. Você ouve rádio o dia inteiro ainda na sua sala? Ouça, a maior parte do tempo, a maior parte do tempo, só quando tem uma reunião, algum, porque é impressionante, você deixa ligado ali, é, em casa também, no carro? mas tem uma coisa legal na Nativa hoje, que é a seguinte, é, tem uma sala, que é uma sala que eu uso pra fazer reunião, quem precisa de sala pra fazer reunião, vai lá e senta e faz, mas, todo mundo senta numa produção só, o diretor comercial, o equipe comercial, eu, os coordenadores, a produção, o atendimento, todo mundo tá num ambiente só, e todo mundo tá ouvindo a mesma rádio, na mesma altura, no mesmo volume, ao mesmo tempo, então, todo mundo tá respirando aquilo junto, então, quando alguma coisa, é, tá engraçada, você ouve todo mundo dando risada, porque tava prestando atenção na rádio, como tem música, que, metade da sala começa a cantar o refrão ao mesmo tempo, sem combinar, entendeu? e é muito legal isso, você ter o comercial e o artístico, todo participando da mesma coisa junto, porque as ideias saem juntas, as necessidades, as buchas, vêm ao mesmo tempo pra todo mundo, então, é, é, eu acho produtivo essa história do, você estar ouvindo ao mesmo tempo e junto com outras pessoas, você está ouvindo a mesma coisa, e estão prestando atenção na mesma coisa. É, porque eu me lembro que você não para, né, coisa de eu gostar de ouvir a própria rádio também, sim, e procurar defeito também, né, mas também isso, é, e essa história do relógio que a gente inventa pra vida do ouvinte através da tua plástica, isso serve pra gente também, porque acontece alguma coisa em determinado momento, eu sei que são 4 e 15, acontece outra, eu sei que são 20 pra 5, e assim vai pela programação inteira, ou então você, a gente já se antecipa e canta a sequência inteira, é, junto com o que está acontecendo, porque aquilo é familiar demais pra você naquele horário, é envolvimento, né? É, você, no, você citou que você trabalhou na Jovem Pan, e hoje vocês estão juntos ali de novo no meu prédio, né, a Nativa é uma rádio de música, uma rádio de entretenimento puro e música, a Jovem Pan foi uma rádio muito importante de música, e ela tomou um caminho de alguns anos pra cá de informação, então a gente falou, não, mas ninguém mais ouve rádio pra isso e tal, a Jovem Pan, lógico, tem toda a questão política envolvida, mas ela disparou no Ibope, que o pessoal, não, agora não vai subir, falando de coisa, só de política, só fala de notícia, e subiu muito, tá lá na ponta, né, Jovem Pan, a tentação de cair pra notícia, pra alguma coisa mais polêmica como política, bate em vocês, tem uns, será que não rolava abrir um espaço da rádio pra falar dessas coisas, pra entrar em discussões que estão em evidência, como é que funciona esse jogo ali? Olha, isso pra mim é o rádio no futuro, você pode falar de tudo sem precisar estar no ar, entendeu? Eu tenho um foco de público, que é um público feminino, com essas características, classe social, idade, aquele é meu foco, eu tenho a obrigação de falar de tudo, porque aquela pessoa consome de tudo, só que, no ar, na rádio, no FM, ou no canal principal, eu posso estar tocando música, no meu canal digital, Ah tá, você já está olhando como uma coisa só. Eu posso estar falando de outras coisas, posso estar transmitindo futebol, posso estar dando receita, posso dar notícia, posso fofocar, posso falar de horóscopo, ao mesmo tempo em que a minha parte musical que define o tipo de público que eu quero, está sendo veiculada, de um lado, outra parte de interação com as pessoas, ou de venda de produtos, camisa nativa, guitarra nativa, ou dos parceiros, Neon do Piunti, sabe? Aquilo pode continuar acontecendo paralelamente, em mais de um canal. Pô, você pega a Jovem Pan como exemplo, eu estive lá conhecendo no ano passado, meu, que os caras, o trabalho deles é impressionante. Precisaram de estúdio lá, né? Eles têm estúdio, pô, tem horário que os caras têm três gerações ao mesmo tempo, e você vai passando dentro do ambiente, lá... Tá fazendo o rádio, tá fazendo a TV, tá fazendo a internet, no mesmo... É, é, e um está aqui de esporte, daí o outro está ali com o pânico, o outro está ali com algum outro tipo de informação, e os caras, meu, estão muito estruturados ali. Eu acho que é uma coisa também, pô, é, o dono, é, sempre teve, a família sempre teve uma ligação muito grande com o jornalismo, né? Então, eu acho que eles, é, continuam atuando hoje nessa mistura do que era a Jovem Pan musical com a Jovem Pan jornalista. Quando esse formato de podcast bombou, né? Principalmente da pandemia pra cá, até o termo podcast tem caído um pouco, o pessoal tem usado menos, é basicamente rádio com a câmera, né? Eu me lembro que eu fiz na Nativa, tem uns oito, nove anos, eu acho, o Cabaré. Foi, tava eu, o Renato Rainha, o Leonardo e o Eduardo Costa, que hoje é muito difícil levar artista às rádios, principalmente as rádios de interior, não conseguem mais levar tanto artista quanto levava. Eu consigo fazer hoje aqui. o que eu fiz na rádio, só que agora com câmera ligada, num outro formato, enfim, mas muito parecido. A entrevista parecida, o tempo parecido. Quando você viu isso surgir, você falou, porra, os caras tão fazendo rádio e achando que reinventaram a roda, não foi? Eu acho que o valor é diferente. Eu acho que é uma abordagem complementar, é uma evolução, de alguma forma, de você usar um outro canal, ou você pode usar, como a gente, a gente tem a parte, os cortes do teu programa dentro da programação da Nativa, que é um conteúdo legal pra caramba, pra proposta que a gente tem. E isso, pra gente agrega, como você bem utilizar um canal que está à disposição pra você criar o seu, sabe, usar um veículo pra você criar o seu canal e aproveitar disso dessa forma. o conteúdo faz muita diferença. E o diferente do que você faz e de um trabalho que é feito com esse formato é que você está lá praquilo, você não precisa ficar esperando, pô, que horas eles vão parar de falar e vão tocar música, né? Entendi, entendi. Entendeu? Então, isso tem um valor que é diferente. A forma de consumir é outra, é diferente. Mas é porque eu me lembro que as vezes eu falo, pô, era igualzinho o que a gente fazia lá. É, mas a relação é diferente, né? Sim, sim. Com quem está assistindo. É. Você está vendo, enfim, sua rádio sertaneja. Sua criação não é, né? Você é de São Paulo. Você é paulistano mesmo, né? Eu sou paulistano. Você ouvia sertanejo ali? Infância? Então, eu ouvia justamente por essa história. Eu ia, passava minhas férias nos finais de semana no interior em Bragança Paulista. e que é a terra da minha mãe e meu avô acordava de manhã e ligava o rádio nas alturas. Então, era o Zebete e o Gil Gomes. Zebete e o Gil Gomes. E aí, tem, pô, tem muita música que, e muita coisa do sertanejo que veio desde lá de trás e que continua sendo feita até hoje, continua vindo até hoje. Mas, tendo esse desafio da nativa para o sertanejo e como oportunidade, eu também dei uma mergulhada para lembrar de coisas do passado, me interar sobre os mais recentes e pensar um pouquinho no que poderia ser para frente. Então, eu acabei criando uma relação forte com isso. Eu falei disso porque a gente agora, eu queria saber o que você está achando, porque está chegando uma geração nova. Ana Castela toca na rádio e é talvez a cantora mais nova que está fazendo sucesso. Provavelmente com ela vai puxar uma fila ali, tem muitas meninas cantando solo também, bem mais novas do que ela. O que você está vendo para o futuro do sertanejo? Cara, eu falo o seguinte, você, a nossa opção foi pela música sertaneja? a nossa opção é por ele esse formato de duplas, músicas que falam de amor ou de relacionamento. Tudo bem, mas, para a gente tem um limite também. Talvez, o que é sonoro para um público de mais de 20 anos, mais de 25 anos, seja diferente do que é o agradável para um público de 10, 14, 15 anos, entendeu? Porque você tem outros gêneros musicais que são expostos e são consumidos por um público muito mais jovem. Você tem o trap, você tem o funk, tem o que é o pop brasileiro atual. eles agradam a um público, mas não agradam a outro. Então, acho que tem que passar muito por essa seleção. Quem você quer atingir? Com esse tipo de produto, você vai ser abrangente dessa forma. Com esse tipo de produto, você vai atingir aqui. Tem o lance da curiosidade, tem o boca a boca, tem aquela coisa do... Quem é a putz do momento? Todo mundo falando... Vamos dar esse exemplo, Ana Castela. O boca a boca e a curiosidade pela... Ana Castela ajuda a impulsionar também. Eu tenho uma filha de 17 anos que eu apresentei Ana Castela para ela e perguntei se ela conhecia. Ela falou que nunca tinha ouvido falar. Passou alguns meses. Ela é louca pela Ana Castela. Ela acha menina maravilhosa que representa para a faixa de idade dela uma coisa muito importante. mas você tem que ter o teu foco, o teu alvo. Se o teu alvo é um público mais adulto, você tem que se apresentar de uma forma. Se você tem um público mais jovem ou fazer essa mistura da balada ou da festa, você tem que apresentar de outro jeito. A gente estava falando agora há pouco de uma banda sertaneja. Sim, o Traia Véia. É, o Traia Véia. Para mim, ouvir o Traia Véia foi uma surpresa. Porque mais um artista que vem com potencial muito grande e fazendo diferente. Pode sair uma coisa muito grande. E pelo que eles contaram também da história deles, eles estão ganhando um ritmo, ganhando um ritmo ou uma aceitação em um determinado ritmo para um determinado público que pode ser uma novidade boa e uma referência boa para o mercado para os próximos anos. Interessante, né? É. Você falou de abrangência dos artistas grandes hoje, dos que estão na pegada ainda. O Gustavo Lima é o cara mais abrangente que consegue falar com idades mais diferentes. O Henrique Juliano eu sei que é também, as meninas também, a Maíra Maraísa também. É que o Gustavo parece que ele tem um pé em cada canto, né? Ele é meio anos 90, mas ele é muito da molecada também. Eu tenho ele na cabeça, mas se tem alguém que você fale esse poê se eu consigo tocar e agradar a minha audiência inteira. Olha, você fala dos grandes. É. O falar nos grandes hoje, eu acho que é uma coisa muito relativa, porque tem alguns grandes que não gravam nada, que não querem fazer nada, que não precisam mais fazer nada, porque para o resto da vida as músicas do show vão ser as mesmas, vão ser aquelas, para que cansar gravando coisa nova, né? Mas, os grandes que estão fazendo, estão se apresentando e estão cuidando da carreira, você, a maior abrangência é o Gustavo. O Gustavo vai do funk para o bolero em uma virada. O Henrique Juliano com esse estilo próprio deles, eles têm a fórmula da conversa deles. Jorge Matheus, que tem que respeitar sempre que aquilo é, tem cara deles, tem coração na música, tem, das meninas que você falou, agora, eu acho que vários artistas que poderiam estar vindo com músicas excelentes e surpreendentes, eles estão deixando um espacinho grande entre o que foi lançado lá atrás e a próxima música e, de repente, o que vem pode não ser tão bom e esse impacto não pode ser, não vai ser tão positivo. Lógico, a torcida é para que só venha coisa boa e que todo mundo lance coisa boa todos os dias. Mas, às vezes, me preocupa é a falta de artistas gigantes, entendeu? Porque, sei lá, se é preguiça ou o que é, mas, podiam estar mais presentes. É mesmo, tomara que venha novos, então, para preocupar esses espaços. Novos a fim, tem muito nome novo, mas tem muito nome novo com voz parecida também, novo que eu falo é de, da pandemia para cá, do começo da pandemia para cá, então, tem muita voz parecida. Isso acabou confundindo um pouco. Sim, eu lembro que eu falei uma vez para o Jorge que ele leva sucesso de muita gente. Tem gente nova tocando, o cara acha que é o Jorge e vai na conta dele, né? É, é isso aí. Tem uma cópia dele. É isso aí, mas você pega também o Bruno e Marrone. Pô, fica muito tempo você lançar uma música de Bruno e Marrone, mas está participando de um monte de gente. Entendi. Está no ar. E parece que ele toma música para ele. Qualquer música, né? É, porque o Bruno é maravilhoso, então, a música vira Bruno e Marrone. É, sorte dele também. É bom, nem precisa gravar também. Sim. só para terminar, para te liberar, porque você tem horário, né? Para ir. Tenho. Tenho horário para ir, para não te atrasar. É um assunto que realmente não domino. O lance das rádios, o lance de rádio virar tudo digital. Que processo está no Brasil? Como é que essa coisa está aqui? E eu lembro que tinha alguma lei, alguma briga para as rádios estarem obrigatoriamente nos celulares. Tinha todo esse, um processo de defesa das rádios mesmo. Como é que está a situação da rádio hoje? Como tecnologia? Olha, eu acho, de verdade, que é, a forma de consumo vai ser um detalhe daqui a pouco. Porque, é, você vai ter mais tecnologia, você vai ter, é, mais velocidade, uma banda que vai ser maior, mais larga, tudo vai evoluir em favor de, é, do, múltiplos canais. Eu acredito que vai existir, vai continuar o FM, mas o FM vai ser detalhe. Você quer ouvir pelo FM, você ouve. Agora, você vai querer ouvir pelo digital, vai ser muito fácil também. Só que você vai ter muito mais concorrência. você precisa bater na história da tua marca, 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 porque, é, daqui a pouco, putz, do lado da, da e da nativa vai ter a rádio Pionti. Entendeu? Que não tem estrutura de rádio, que compete com, é, vai competir de uma outra forma, vai ter uma outra, uma outra forma de mostrar o conteúdo, mas, tua forma de mostrar o conteúdo vai estar do lado da minha. Vai estar do lado da minha. Então, o que você vai chamar de rádio é muito relativo, porque, você já não vai chamar de FM. É, não é FM. Mas, essa transição está existindo. Não, a transição existe. Tem rádio que já tem muita representatividade no digital, ela, ela tem uma audiência, um percentual grande de audiência, e, quando você faz a pesquisa do Ibope, hoje, do Canta, é, web mais FM. Então, ele avalia tudo. Mas, já é significativo o que se ouve no site? Eu vou te dar pela nativa, que é uma rádio onde a tecnologia e as coisas têm que acontecer um pouco depois, até por conta do volume de público e da forma de percepção do público e adaptação do público, se web significa 3% para a nativa. 3%? É. 97% é dial. FM. 3% é... E, olha, tem outras que já estão bem à frente disso, já têm tanta importância os canais digitais, e a gente ainda está num começo para isso, porque a gente tem que ensinar o nosso ouvinte a consumir. Entendi. Nos Estados Unidos a coisa está bem avançada já, você percebe que... E não caiu, as rádios continuam muito bem, né? Não, continua muito bem. O rádio nos Estados Unidos tem mais audiência que a TV. É muito louco, né? Quem achava que o negócio ia... Tecnologia, derrubar tudo, nunca derruba, né? Não derruba. Muda a forma de consumir, mas é consumido. Bom, eu preciso falar o que eu disse no começo, eu estou na nativa desde 2009, na verdade, a ligação que você me fez foi em 2009. Eu tinha um blog, eu não estava nem no UOL ainda, passei pelo UOL, depois o Globo, mas eu estava ainda sozinho. Eu tinha me formado, montei um blog e ia ficar escrevendo. Falei, uma hora eu vou conhecer alguém e ligava para a assessoria. Aí tocou o telefone, eram 11 horas da noite, eu estava deitado no chão de casa aqui na televisão e aí estava falando com a minha mãe, falou, a gente precisa fazer alguma coisa, para alguém conhecer mais gente e tal. Aí tocou o telefone, você, assim, falou, você é o André? Ninguém me chama de André, né? Eu falei, André, eu sou o Marcelo Esquerda da Nativa, você é o do blog? Falei, sou eu. E você não falou nada, você falou assim, você quer ter um programa na rádio? Aí eu falei, o que esse cara está falando, deve ser alguém para me zoar, não estou entendendo. E não tinha Nativa em Campinas, então eu sabia, a Nativa é uma rádio importante em São Paulo, mas não fazia parte do meu dia a dia. E aí foi a partir de você, que eu comecei a fazer parte do meio, do meio da música, e me abriu muitas partes, porque os caras gostavam muito de você, brigam, xingam quando você manda mudar a música, mas gostam muito de você. Então, quando alguém pergunta, como é que você começou? No começo mesmo, foi por essa ligação sua. Que legal, que legal, eu lembro de uma época que a gente se aproximou, também foi numa época de Barretos, que o Galinha estava com dupla sertaneja. Isso, verdade, Rob Robson, não, Roger e Robson. Roger e Robson. E daí a gente se aproximou também, porque estava todo mundo sempre junto. Sim. E daí, pô, rolou da forma que rolou. Aí demorou para começar o programa, você falou, não, eu vou reestruturar um programa aqui e vou te chamar. Aí rolou. Isso aí, que legal. É que eu nunca sei a data, mas eu estou uns 13, 14 anos na Nativa já. Foi que a gente continue muito mais. Tomara. Os cortes daqui saem nos finais de semana na rádio, né, e é oficialmente na Nativa. Tem um monte de rádio que eu estou descobrindo que passa também, sabe, as entrevistas aqui. Porque eu ouvi aqui na rádio tal, falei, pô, não sabia dessa. Mas eu falei, pode passar, não tem problema. É divulgação para mim de graça, está ótimo, eu gosto de rádio também, mas oficialmente era na Nativa. Então, agora que você já me deu a ideia de comprar uma rádio, vamos ver. Muito bom. A gente vai para a minha rádio junto. Isso. Muito obrigado. Obrigado você, Pionti. Pô, demorou, mas estamos juntos. Estamos juntos. Daqui 30 anos você me dá outra entrevista. Pelo ritmo. Não faz isso. Para contar histórias que você não pôde contar hoje. Já contei tudo. Vai ser história de velho xingando velho. A gente fala mal dos artistas do passado. É isso aí. Obrigado. Obrigado você. Valeu.